A gente esteve aqui há dois anos praticamente, a gente fez o convite para as entidades participantes aqui da ABRAP no finalzinho de 2013 e a gente aplicou a primeira pesquisa em dezembro de 2013 até setembro de 2014, foi onde a gente encerrou a etapa de aplicação. Então a gente teve 25 entidades que participaram, é um número que a gente até estava comentando aqui durante o evento, que a gente gostaria sim que fosse maior, a gente está combinando, claro, o próximo formato para poder seguir com esse projeto, mas a gente realmente gostaria de crescer com esse número, de aumentar esse número, porque dado a quantidade de entidades que participam, que fazem parte da ABRAP, 25 entidades é praticamente 10%. Claro que a gente já conseguiu ter aqui alguns resultados, mas quanto mais entidades participantes, melhor. E aí a gente teve então, hoje a gente trouxe os principais resultados globais, referente à pesquisa, ao projeto, e aí a gente tem aqui alguns números importantes, algumas referências importantes. Então a gente teve ali o grande destaque da pesquisa, com maior favorabilidade, está dentro da qualidade de foco no cliente, que é toda a parte de atendimento às demandas e exigências dos clientes. Então isso foi o grande destaque, que está dentro do pilar de engajamento, seguido de clareza e direcionamento, que é o quanto as pessoas realmente entendem os objetivos, as estratégias, as metas, e de respeito e reconhecimento, o quanto essas pessoas são respeitadas e reconhecidas. A gente sempre divide a metodologia da REI em dois pilares, no engajamento e no suporte. Os dois têm que andar em equilíbrio, para que faça sentido ali, visando produtividade, reputação externa, atração e retenção de talentos. E aí o que acontece? Aqui na pesquisa, o grande destaque foi para o engajamento. Então a favorabilidade foi maior para esse pilar. Quando a gente olha a oportunidade de melhoria, ela está dentro do suporte. Assim, os principais pontos, como por exemplo, a cooperação. Não só visando a cooperação dentro de um grupo de trabalho, mas a cooperação entre as áreas. Além disso, a gente tem também a parte de treinamento. Então o quanto a entidade, a empresa, me oferece os treinamentos necessários para a realização do meu trabalho. E também a parte de trabalho, estrutura e processos. Que é como a empresa está realmente organizada, se ela está organizada de forma eficiente, para que os funcionários possam realizar o seu trabalho. Então, basicamente, o foco de geral para a melhoria estão dentro desses três fatores. Como a metodologia, ela não olha só para um lado, ela não olha só para um pilar, que é o engajamento, ela olha para o suporte. Um passo importante para a gente ter funcionários efetivos é sim dar atenção e um foco para o pilar do suporte. Como a gente faz isso? Então, oferecendo as condições para que o funcionário possa produzir. Ou seja, é ele poder realizar o trabalho. Então, é o investimento em treinamento, em cooperação, é o investimento em olhar o trabalho, estrutura e processos de uma forma estratégica. É olhar como que o líder faz o feedback, ou seja, um olhar também para a gestão de desempenho, para os recursos necessários para a realização do trabalho. Então, os ganhos para você ter um funcionário efetivo, claro, tendo ali o engajamento, já com uma alta favorabilidade, é olhar para esses pontos que eu comentei. Então, olhar para o suporte de uma forma adequada e oferecer as condições necessárias para a realização do trabalho. Quando a gente trabalha esses dois pilares em equilíbrio, então eu estou medindo ali a efetividade dos colaboradores. E aí, quando a gente tem esses dois pontos, que vocês dizem, de ótimo, de boas favorabilidades, eu vou ter uma melhoria na reputação externa, em resultados financeiros, atração e retenção de talentos. E aí, assim, a gente tem estudos na REI, no REI Group, que comprovam que esse tipo de abordagem, ela vale a pena, porque ela vai ter um retorno. Esse retorno, ele não é só financeiro, que aí eu estou pautada em números, mas ele é em relação ao clima, em relação ao que as pessoas falam, em relação ao que as pessoas sentem, e têm sentimento mesmo de orgulho e pertencimento em relação à empresa. Então, trabalhando esses dois pilares, a gente chega nesse ponto, que é o que as empresas buscam. E hoje a gente tem empresas, sim, no nosso mercado, que, quando a gente olha as empresas que focam em engajamento e suporte, elas têm resultados infinitamente melhores, até em turnover, em EBITDA, em resultados mesmo que são mensuráveis. Então, e aí quando eu comparo com uma outra empresa que não investe nisso, a diferença, ela é calculada ali, assim, é muito fácil de ser calculada, né? Essa diferença, ela é visível. Algumas entidades que participaram adquiriram um relatório customizado, um relatório com todos os resultados e já estão aí trabalhando seus planos de ação, né? E aí, o interessante é que essas entidades, elas têm o resultado da própria entidade versus o mercado Abrapi. E aí, são todas as questões, todos os fatores. Então, elas recebem porque elas adquiriram esse material. Para as outras entidades que fazem parte da Abrapi, elas vão ter acesso através do que a própria comissão vai enviar. Então, aqui, por exemplo, tem esses participantes que estão aqui hoje. Não necessariamente eles participaram, eles não aplicaram a pesquisa, mas eles estão hoje aqui no evento e aí todo esse material vai ser compartilhado depois para os participantes aqui do evento. A gente teve, assim, um trabalho ali de convite, de aplicação de pesquisa, de fazer a gestão mesmo do projeto. E aí, a gente está verificando com a Abrapi, até com a Comissão Técnica, como que a gente vai fazer o próximo formato. Por quê? Porque hoje, por exemplo, na pesquisa salarial, pesquisa de remuneração, a gente tem mais de 100 entidades participando. E para a pesquisa de clima, a gente teve 25. Foi um primeiro ano, é um termômetro, é para a gente sentir o que vai dar, o que dá certo, o que não dá. Então, eu acredito muito no caminho da evolução, em relação ao que as pessoas receberam hoje e o que pode ser feito no futuro. E aí, a gente está ainda em conversas com a Comissão, com a Abrapi, para ver qual é o melhor formato para comunicar para todas as entidades. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma